Fala, galerinha! Ah, maçada! Oh, beleza! Galerinha, estamos aqui para desejar, né, vovô? Desejar um Feliz Natal, né, meu filho? Feliz Natal para todo mundo, né? Agradecer a todo mundo aí, né, mané? Agradecer por mais um ano, né, vovô? É verdade. Mais um ano vocês acompanhando, participando da nossa família. É verdade, né? A gratidão é eterna. E saibam de uma coisa, aqui vocês fazem parte da nossa família, né, vovô? Vocês são nossa família. Mas, ó, eles sabem de mais coisas da gente do que Deus imagina. Ele sabe que é eu. Ele sabe de coisas que eu não sei não, velho. Jesus, eu abençoe vocês. Olha, nós agradecemos vocês demais, 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 entendeu? A 336 mil... Não, 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 341, vovô. 341. É. Eu vou atualizando, vovô. Eu não vou atualizando, faz tempo que eu não vejo aí. Quando eu vejo, eu vi na internet, quando eu estava na internet, na live, depois que eu vi... Ah, mas já voou, aquilo já era... 341 mil. 341 mil. Olha, 341 mil netinhos e netinhas que são do sangue, são do sangue desse véi. Porque quando vocês estão do meu lado e quando vocês entram no contato com esse véi, é... É, entra na família desse véi, né, meu filho? Eu posso fazer um negócio, eu posso fazer um negócio aqui. Fazer o que, meu filho? Dá um abraço, não, tá. Oxi, eu já ia matar, velho. Dá um abraço aqui. Muito obrigado. Esse abraço aqui que nós estamos dando é como se nós estivéssemos abraçando vocês. Amém, vovô. Jesus, eu abençoe vocês. Eu posso fazer um negócio que o Reino está pedindo? É o que, minha filha? Só pegar no peito uma vez só. Me dá uma mãozinha, me dá uma mãozinha. Não, uma vez só. Só uma, só uma. Não vai mudar nada não, vamos fazer... Vai pegar porra nenhuma de beber o peito, não. Vai se lascar pra lá. Vem pegar no meu peito. A mensagem de notar que a gente está falando... Vocês já sabem que eu estou falando com o pessoal de uma boa aqui. Vocês sabem que eu estou falando com essa merda. Eu vou aqui na mãozinha. Não, não está bom. Fala, galerinha. Fala, turma. Deixa eu vir para cá. Vocês viram aí, logo mais cedo, quando foi mais cedo, eu estava no terraço com o vovô, aí dei um abraço nele. Fiz esse trechinho do vídeo que vocês viram aí no começo. Então, é o seguinte. Vou chegar lá no vovô agora com um vídeo polêmico que vocês pediram, vocês mandaram aqui essa sugestão e vamos embora fazer. Vocês perceberam que ultimamente o Fabiano do Ferro Velho vem falando que o vovô parece com o avô dele. Já faz tempo que isso rola. Quem acompanha o canal sabe que ele sempre falava que o velho parece o avô dele. E nisso, eu mandei o Fabiano fazer um vídeo, o canal O Mago, dá essa força lá, fazer um vídeo dizendo assim, como é que está a água, se ele tinha gostado do efeito. E nesse vídeo vai ser polêmico. Pode acontecer várias coisas nesse vídeo que a gente não sabe que vai acontecer. Isso pode ser o início de uma nova temporada. Vamos acompanhar. Então, galera, acompanha aí o vídeo com carinho. Feliz Natal para você, viu? E sua família. Sintam-se da nossa família. Sintam-se no nosso sítio. Todo dia vocês escutam esse mesmo galo safado cantando aqui. Então, lembrando que seis horas hoje no canal Luiz do Som e Cachorrada... Seis horas hoje no Luiz do Som e Cachorrada. Acompanha a nossa live, viu, galera? Vou passar uma pomadinha. Então, vou chegar lá no vovô agora e vou mostrar esse vídeo para ele de Fabiano. Também se inscreve nos nossos outros canais. Estiquinho, Lira e Zalic, o mundo do Luiz e Miguel para a criançada. E vamos chegar lá no velho. E aí? Lembrando que hoje é comendo o que sobrou de ontem, né? No almoço. Ninguém faz almoço. Ninguém faz janta. Vai comer o resto que sobrou de ontem. Vou chegar lá. Virei aqui a câmera e vou falar sobre o Fabiano, né? Vovô? Vovô? Vem, mané. Eita, velho. Vem cá, por favor. Tem café? Tem café. Quer que eu vá no cabazinho, Batroupa? Cara, não. Só gosto de perguntar se tem. Ó. Café com banana. Café com banana. É, toda vez eu comi e sempre me dei bem. É muito gostoso. Se você toma um cafézinho quietinho e dá uma deitadinha, dá uma banana. Entendeu? Esse que é o meu negócio. Ah, entendi. Isso é forte e fica, mané. Forte e fica, né? Essas coisas assim, mané. E aí vem o caba de... Ah, esse velho tem... Tem tantos anos e ainda arroça o nó. Essas coisinhas. Ah, porque banana... Banana é potássia, né? Banana é... Porque deixa, né? Na medida, né? Entendi, vovô. Olha, deixa eu te falar um negócio. Rapaz. Eu vou dizer um negócio ao senhor, viu? Eu, eu... Ontem passei a noite pensando, sabe, vovô? Mais um Natal, mais um ano que se passa. Mais um ano, né, mané? Graças a Deus, né, mané? Nós estamos vencendo, né, mané? Estamos vencendo, vovô. Graças a Deus, a gente não sabe as pessoas. Porque o dia a dia vai mostrando quem são as pessoas, sabe, vovô? Quem são as pessoas. Assim, eu... Eu observo muito. Eu sou muito... Eu fico muito calado observando as coisas. Tipo, eu não imagino... Quem imaginava isso nunca na vida, vovô? Que o senhor ia ganhar dois filhos esse ano. Esse ano foi um ano de mudança para a sua vida, vovô. Mané, eu vou dizer um negócio a tu. Esse ano eu tive muito problema, como todos os anos eu tenho. Mas esse ano teve muita alegria, né, mané? Teve, vovô. Muita alegria também, né, mané? Teve, claro que teve, né, vovô? Alegria, né, mané? Eu não imaginava nunca que eu ia ter... Que eu ia ter praticamente dois irmãos, né, diferentes. Um... É, mané. Um é do interior, que é Didinho, que ele é meio perturbado. Não, mané. Mas é o seguinte, mané. Ninguém é prefeito, né, mané? É. Ninguém é prefeito, né, mané? Eu nunca imaginei que Dani Mel, depois de ter feito aquelas safadeças todinhas com a gente, fosse... Ajudado, né, mané? Fosse filha, velho. Filha do senhor. E ajudado a gente. Não ajuda. Agora tá ajudado. Tá do lado da gente. Né, mané? E agora, velho? Agora, é agora que eu não... Agora que eu tô confuso mesmo, porque... Rapaz, Fabiano fez esse negócio da água, olhou pra mim assim, na minha cara. Mané, agora, mané, mané, mané. Viz o negócio a tu, mané. Agora, isso não pode dizer a ninguém, não, Viz, mané. Não, não. Isso não tem que ficar entre a gente. Nem de a Isalequinha. Nada, a Isalequinha sabe não, sabe não. Nem de as minhas meninas. Sabe não, sabe não. Isso é um negócio particular da gente. Vovô, vovô, vovô. Não fala nada, não. Não, isso é uma parada da gente. E a Isale também não fala nada, pelo amor de Deus. Ainda tem da água dela. Mas ela sabe, ela viu o senhor botando essa água aí, velho. Mas não sabe do que é. Mas não sabe o que é que significa. Pode ser só pra tirar de tempo, né? Não sabe de nada e ela quando perguntou pra mim eu digo, é porque tava muito gelado. E eu vou dizer, mané. Diz não. Tu é doida, mané. O senhor guardou bem essa garrafa, velho? Tá guardado, mané. Tá guardado. Tá guardadinho, mané. Tá guardadinho. Cuidado que isso aí cai em mãos erradas. Um gole dessa garrafa, você arreia até o short pra doutor Paulo. Arreia na hora. É mesmo, mané. O quê? O quê? Ele ficou doidinho mesmo, né? Doida que saiu daqui virando as... Oxê. Saiu doida. Aí eu pensando, sabe, vovô? Eu disse... Mas, rapaz, Fabiano, o único cara que eu imaginava que nunca ia fazer nada pelo senhor... E eu também, mané. Eu tinha uma raiva daquele homem tão grande. Se eu encontrasse aquele homem por um canto, eu podia até jogar uma pedra na cabeça dele, mané. Não, não, velho. O senhor me ajudou a gente, sabe, vovô? Sabe o que é isso, velho? Porque o senhor tem um coração bom da porra, o senhor, velho. Aí o povo gosta de ajudar. Ninguém gosta de maltratar o senhor, não. Vovô, o povo gosta do senhor, vovô. O povo gosta... Na verdade, na verdade, o senhor, o senhor, o seu coração é de menino. Isso aqui é de menino. O senhor, eu posso dizer um negócio ao senhor? O senhor... Mané, 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 fala o seguinte. Pera, 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 pera. Deixa eu dar o coração. Se o coração é de menino, você deixa... Mané, o negócio que está tocando, eu não gosto de ninguém. Eu posso dizer um negócio ao senhor? Do fundo do meu coração. Diga sem tocar. O senhor é um menininho. O senhor é um menininho. Pronto. O senhor, o senhor que chama a gente de menininho, o senhor que é um menininho, o menininho é tu. Somente. Só tem isso para dizer, porque todo mundo gosta do senhor. Obrigado, Mané. Entendeu? Aí agora, Fabiano fazendo isso, aí ele... Fazendo as coisas boas, perguntando, eu vou até agradecer a ele, porque... Eu vou agradecer, Mané, eu vou agradecer, pera aí que eu vou dar um toque aqui para ele. Eu vou agradecer, porque... Fala com ele, Mané. Diga ele que eu mando um abraço para ele. Muito obrigado. Não, eu vou agradecer, se ele quiser vir por aqui, pode vir aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu achou aqui... Para a gente conversar tudinho. Ele... Ele é um caba da por, velho. É um caba da por. Ele foi um negócio muito bom, não foi, Mané? Porque eu estava nervoso, que só por, Mané. Porque ele já pensava, sabe, Mané? O cara final de ano, ser preso por causa do negócio que... que aconteceu há tantos anos atrás. Está chamando aqui, espera aí, viu, sim? Vem, Mané. Ei, Fabiano, velho. Bom dia, meu amigão. Posso dizer assim mesmo, bom dia, viu, velho? Oi. Posso lhe confessar um negócio? Primeiramente, Feliz Natal para você e sua família. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, meu filho. Que as duas da besta. Ah, e o velho está mandando Feliz Natal para tu também. Feliz Natal. Olha, deu tudo certo, Fabiano. Tudo certo. Rapaz, a gente conseguiu botar na bebida de Dani Mel. Ela tomou, já correu para o braço do macho dela, doutor Paulo. Ela está encantada por ele. Agora vai segurar mesmo esse mês que tu disse que é um mês, né? Segura mesmo o mês. É só um mês, é, mané? É um mês só, vovô. Como, mané? É depois desse mês, mané? Espera aí. Eu pensei que era todo o tempo, mané. É uma semana só, Fabiano? Tu consegue segurar mais, não? Fazer mais alguma coisa para segurar mais? É um mês ou é uma semana, mané? É uma semana, ele disse. Não era um mês, mané? Agora já baixou para uma semana. E vai deixar para fazer daqui a dez minutos. Tu consegue fazer com que ela fique com o doutor Paulo pelo menos um mês? Não era um mês, mané? Baixou agora. Tu deixou tudo certo que era um mês. Agora deixou para uma semana. Espera aí, tá? Ele disse que o senhor não se preocupasse, não. Não se preocupasse, porque a dez horas semana não se passa. Daqui para o final do ano já começou o novo. Está cortando, pô. Está cortando a ligação. Tu tem como... Tu tem como... Manda um vídeo para mim e falando, porque aí eu vejo direto. Ah, vejo direitinho. Olha, deixa... Alô? Manda falar com ele. Alô? Tu está onde, pô? Alô? Deve acabar dentro do bê, dentro do dente do mato. O salvo é cheio de coisas. Alô? Ele não deu onde está. Alô, velho, caiu. Caiu, velho. Ele é meio perigoso. Ele disse que o senhor não se preocupasse, não, vovô, em relação ao tempo, não. Que se cair, ele faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Diga que tem água aí. Se tiver, não é... Não, ele disse que está valendo por uma semana. Uma semana é muito tempo. Essa água só vale uma água? Só vale uma semana. O doutor Paulo já tirou o processo e já arquivou. Não pode mais, não. Não pode mais. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E é, mané? Oxê. Tranquilidade mesmo, natural mesmo. De boa mesmo, de boa mesmo. Olha, aqui. Ele me mandou. Olha lá. Olha aí, ó. Está vendo? Mandou, mandou... Espera aí, deixa eu ver. Foi aqui. Mandou um vídeo aqui, ó. Vê aí. Vamos ver aí, mané? Vê. Será que não é me lascando mais ainda, não, mané? É nada, ó. Esse menino é bom, velho. Esse menino é bom, mané. Deu certo lá o negócio? Me diz alguma coisa aí, cara? Estou curioso, cara. Olha. Estou fazendo tudo aí para ajudar esse velho porque eu, mané... Ele tem uns beijos que é o do Rocha, né? Ele lembra muito do meu avô, mané. Olha. Parece com o avô dele. Ele lembra muito do meu avô. Falou, pergunta para ele aí para mim, por favor. Olha. Pergunta se ele conhece Bonito ou se ele é do interior de Bonito. Eu tenho uma lembrança dele, mané. Quando ele já... Se ele já trabalhou na Seasa, mané? Não sei por que. Eu tenho esse negócio na cabeça. Eu tenho para mim que eu conheci esse velho de algum canto, mané. Vai virar aqui, mané. Olha, tem mais um aí. É, mané. Eu acho que eu conheci ele de algum canto. Deixa eu perguntar a mãe aqui. Ô, mãe! É, amigo. A senhora conhece Luiz? Pai. O nome da minha mãe é Ninha, mané. Ela não tem um dedo midinho, não. Quem é, mané? Pergunta aí se ele conhece. Quem é Ninha, vovô? Quem é Ninha? Mané! E aí, mané, deu certo lá o negócio. Aí, você está repetindo. Mané! Peraí, quem é? Peraí, 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 peraí. O que foi? Agora eu me arrepiei todinho, mané. O que foi, pô? Quem é? Mané! Sim, pô. Que, que é bonita? Ele falou a mãe dele se chama Ninha, é, mané? Ninha, mãe, Ninha, Ninha. O que é que tem Ninha? Ele disse que a mãe dele era Ninha. É uma mulher que não tem o dedo midinho. Mas eu não conheço quem é essa aqui, hein, velho? Ei, mané. Calma, mané. Calma, mané. Que essa menina pode ser até minha filha. Como é a história, vovô? Peraí. Que merda? Como é a história, velho? Mané, vê só. Vem cá, vem cá, vem cá, porque eu quero saber de tu aqui. Vem cá. Mané, mané. Vamos ali pro... Vem cá, Vem cá. Que merda é essa? Tem outra filha? Quem é minha, porra? Mané, peraí, mané. Calma a boca aí, mané. Essa é essa bisgrama dessa... Dô, mané, a ver se dá certo mesmo. Quem é minha, velho? Agora eu estou curioso para saber. Que danada é minha? O senhor nunca me falou dessa menina. Mané. Senta aí, vovô. Não é? Agora eu estou curioso. Você quer da cadeira, mané? Não, aqui está bom. Aqui está fofinho, vá. Senta aí, senta aí na cadeira do balão. Que porra é minha, vovô? Você está ficando doido? Quem é essa mulher, porra? Falta ela... Ele disse que ela falta um dedo midinho, foi. Uma mulher chamada Ninha que tem um dedo midinho. Mas o senhor não tem essa menina na sua... Eu sei todos os seus filhos. Você não sabe que é a minha história não, mané. Não vem mais com putaria de filho, não. Por favor, vovô.